Olá pessoal, a receita de hoje é mais uma sugestão de renda extra essa deliciosa gelatina cremosa de morango então já vai deixando seu like, seu comentário, compartilhando com seus amigos e se inscreva em nosso canal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto